Alface florindo. Muitas pessoas acham que isso aqui vai dar um sinal negativo para a sua horta, para a sua produção e para a sua agrofloresta. Mas hoje eu vou te falar como que você pode estar trazendo esse processo do inflorescimento da alface para você ter melhor produtividade e melhor qualidade. Se você não me conhece, eu sou o JK e eu criei o Método da Agricultura da Abundância trabalhando 12 anos com agrofloresta e com agricultura. E o Método da Agricultura da Abundância é baseado em cinco pilares. Então recusa limitações, porque o Método é único e vem trazendo cinco pilares para poder estruturar esse super método para você poder plantar orgânicos e produzir 15 vezes mais na mesma área. Então se você gosta desses assuntos sobre agricultura orgânica, sobre agrofloresta, então já clica aqui no sininho, coloque aqui, se inscreva no canal para você sempre ser notificado com as novas informações e os novos conteúdos que nós vamos estar trazendo para você produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Então vamos lá. Muitas pessoas que trabalham em agrofloresta sabem dessa informação, que se você deixar florir as suas plantas vão trazer um sinal de envelhecimento. Mas hoje eu vou te trazer aqui umas outras observações super importantes também para que você não fique seguindo regrinhas, né, igual mesmo o burro, né, cego, não vendo as coisas que estão do lado, entendendo os processos, entendendo como que você pode estar trazendo esses impulsos para você estar trazendo melhor qualidade de produção, para você trazer melhor produtividade para o seu sistema e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Então o processo de envelhecimento é o processo que a planta vai estar gerando para poder atrair o que? Atrair insetos polinizadores, para que ela possa fecundar as suas sementes, né, para que ela possa fecundar e assim deixar os seus filhos férteis, né. Então todo ser vivo tem em si a reprodução da espécie, todo ser vivo gosta de reproduzir, tá. Então esse é um processo da natureza, uma lei da natureza que todo mundo quer deixar os seus descendentes férteis para as próximas gerações. E tem um processo que quando a planta começa o processo de enflorescimento, ela vai até secar, ela vai trazer esse processo de informação de envelhecimento para poder secar suas sementes e essas sementes ficarem férteis para as próximas gerações. Mas você entendendo isso, você pode trazer esses impulsos para que você possa, por exemplo, produzir de forma com maior qualidade. Então vamos ali agora para o canteiro para você observar como que eu estou trazendo esse impulso aqui para poder acelerar os processos e otimizar o processo de colheita e de produção. Então aqui nós temos a nossa alface que já está florindo e o nosso brócolis. Olha que beleza que está o nosso brócolis, tá. Então aqui esse canteiro que já foi colhido todas as culturas de ciclo anterior, tá. E deixamos aqui algumas alfaces. Por quê? Porque lembra quando a gente falou, lembra quando eu falei no começo do vídeo que a planta ela precisa fazer o fornecimento e ela precisa entrar nesse processo de reprodução? Então, e sabendo que nós trabalhamos com um sistema vivo, tá. Então trabalhando sempre a cobertura de solo, trabalhando condições para que o nosso solo esteja vivo. Então existe essa informação e existe essa conexão entre as plantas do sistema. Por isso que é importante. Então, essa informação de florescimento que a alface vai estar passando através dos fungos micorriscos. Então vai estar passando esse sinal de florescimento para o brócolis também. Então com isso eu vou estar dando impulsos para que o brócolis possa entrar nesse processo de pré-florescimento. Por quê? Porque eu não quero que o brócolis chegue a florescer. Certo? Então, para a gente poder trabalhar com brócolis, a gente precisa trabalhar no processo de pré-florescimento. Ele não pode abrir, chegar a abrir as flores. Porque as flores do brócolis são esses pontinhos bem aqui. Certo? E se ele abrir, ele não tem valor comercial. Tá? Então é o mesmo ponto que está agora com as alfaces. Tá? Os brotinhos de flores querendo abrir, mas não deixa abrir. Então, nesse ponto aqui, trouxe essa informação de pré-florescimento aqui para o brócolis. Tá? Então agora eu posso já fazer a tirada da alface. Posso fazer a retirada aqui da minha alface. Pronto. Olha só que pêndulo bonito, né? Então, assim, se fosse para paisagismo, um sistema para o autoconsumo, um sistema paisagismo, seria maravilhoso, né? Porque iria trazer flores, né? Iria trazer um ambiente mais florido. Mas como aqui é um ambiente de produção, então nós vamos estar trazendo esse impulso de florescimento para o nosso brócolis. E assim, plantar e produzir mais brócolis, tá? Então, eu trouxe esse vídeo justamente para vocês entenderem um pouquinho mais sobre os processos, tá? E não levar as coisas ao pé da letra. E não ficar fechado ao entendimento das coisas. Então, por exemplo, muitas pessoas, quando já olha aqui a alface florindo, ah, tem que tirar, senão vai envelhecer o sistema. Antes disso, pense melhor qual é o impulso que você quer dar para o sistema. O que você quer trazer para o ambiente, tá? E não fica seguindo diquinhas e regrinhas, tá? Então, primeiramente, você precisa entender os processos e como isso pode estar conectando, tá? E como esses impulsos e diferentes aspectos podem estar trazendo melhores condições para você produzir abundância, para você produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área. Então, aqui eu trouxe para você algo simples, tá? Que muitas pessoas negligenciam, tá? E por ficar seguindo coisinhas tapadamente, sem entender todos os processos e sem entender como isso pode estar trazendo melhores condições para você produzir abundância, poder fazer isso, tá? Então, está aqui a prova da produção, tá? Que o inflorescimento trouxe melhores condições para que o brócolis possa abrir logo a sua cabeça e para a gente ter um ciclo de produção junto com os outros brócolis também. E com isso, a gente vai ter uma uniformidade no sistema, porque cada planta vai ter um desenvolvimento, tá? Por mais que você plante no mesmo ciclo, no mesmo canteiro, na mesma época, vai ter um momento ali que uma vai pegar um pouquinho mais de sol, uma mais de sombra, tá? Às vezes a irrigação não cobre 100% o canteiro, fica ali uma brechinha que não pega tanta irrigação e aí vão ter produções desreguladas do canteiro, tá? Então, fazendo esse tipo de manejo, deixando algumas afastas para que você possa estimular o inflorescimento aqui do brócolis, vai ter uma sincronia maior entre os brócolis e com isso você vai ter um lote de produção, uma escala maior dentro do seu próprio canteiro, tá bom? Então, fica aqui esse ponto para você entender esses aspectos e para você não ficar seguindo diquinhas e regrinhas, tá? E para que você possa entender os processos e poder trazer esses entendimentos para a sua realidade, para que você possa produzir abundância, para que você possa produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, deixe seu comentário, porque eu mesmo respondo e vou trazer aqui novos vídeos, tá? De acordo com o que você está precisando aí para te ajudar a produzir em abundância, para te ajudar a produzir orgânico 15 vezes mais na mesma área, beleza? Eu sou o JK, criador do Método da Cultura da Abundância, um forte abraço e até o próximo vídeo.